Salve galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o processador de áudio da Taramps 2.6s. Pessoal, logo de cara que eu analisei esse lançamento aqui da Taramps, eu já vi o pessoal fazer alguns testes com ele, com relação ao corte. Isso aí pra mim não é novidade, que o corte dele funciona certinho, a função de fase, função do cross, é tudo perfeito. Mas o que me chamou muita atenção foi a questão do custo-benefício dele. Esse cara aqui custa em torno de R$275,00 e é um processador de 6 canais. Então eu vou mostrar algumas funções dele aqui. Logo de cara aqui eu percebi que no botão principal ele tem a função de volume. Então se você chega lá, o setup tá inteiro montado, você chega aqui e torce no sentido anti-horário, ele baixa o volume. Então tem um controle de ganho aqui que por padrão é zero. Tá ok, pessoal? Então vamos analisar as funções aqui do menu principal. Ele tem primeiro aqui a questão de senha, bloqueio, padrão de processador de áudio. Tem o modo de você carregar as configurações, modo de você salvar. Tem como você escolher idiomas diferentes, deixa eu ver aqui, português e espanhol. Só tem português, inglês e espanhol. Vamos voltar aqui. Para você voltar, regredir o menu anterior é só você manter a tecla pressionada. E para você descer a um menu, seja qualquer um deles, é só você pressionar a tecla. Vamos passar aqui um por um do menu principal, gerador de áudio. O gerador de áudio dele, por padrão, ele fica em 0 dB. Então antes de você gerar o áudio na primeira vez, você zera ele aqui. Senão vai fazer um barulho muito, muito alto mesmo. Tá ok, pessoal? O gerador de áudio dele funciona perfeitamente. Vamos lá. E agora vamos ao menu da questão do áudio propriamente dito. Ele tem aqui um sistema bem interessante, como ele tem 6 canais, ele tem somente 6 saídas RCA e não 12. Então são 6 canais mono, digamos assim. Só que isso não é problema, porque tem como você também fazer o espelhamento das saídas. Você pode fazer a junção dos canais. Opa, ele foi em outro menu. Querido, nesse aqui. Você faz a junção, a mixagem dos canais. No caso aqui, vamos colocar aqui. Selecionar o canal. O canal A e B, as entradas A e B, eu fiz a mixagem e sai tudo na saída 2. Então ele tem como você fazer esse roteamento de canais. Que você, por exemplo aqui, a 3. Faço o roteamento aqui, A e B, a 4. Faço o roteamento A e B. Porque aí, ele vai ficar com tudo mixado. Ou seja, tudo que entrar no modo estéreo, ele vai converter para o modo mono. Tá ok, pessoal? Para assim, você não perder nenhuma faixa de áudio. Ou então, você pode colocar ele no modo estéreo também. Eu vou mostrar aqui para vocês como que você usaria ele em modo estéreo. Só supor aqui. Se eu quisesse usar ele em modo estéreo, eu colocaria a saída 1, A, né? E a saída 2, B. Tá ok? A entrada A sairia na saída 2 e a entrada B, aliás, a entrada A sairia na saída 1 e a entrada B sairia na saída 2. E assim, a gente pode fazer suscetivamente com os outros canais também. Tá ok? Mas isso, quando que eu recomendo utilizar em modo estéreo e quando que eu recomendo utilizar em modo mono? Quando você vai colocar ali médio, médio grave, agudo, sempre é mais interessante a utilização em modo estéreo pela questão ali daquele efeito estéreo propriamente dito. Você tem lá um paredão que tem lá caixas do lado direito e caixas do lado esquerdo. Naquela alternância padrão do som estéreo, você não perde aquele efeito bacana. E como a onda do grave, ela é uma onda bem maior, é uma onda que é mais difícil de você perceber a separação estéreo, você pode fazer a junção dos canais nas vias em que você estiver utilizando o grave. Tá ok? Agora, tem uma outra função bem bacana aqui, que é o espelhamento de saídas. Vamos supor que nós vamos utilizar aqui a saída 1 e 2 para o grave. Um exemplo, tá? Então, você pode espelhar as configurações da saída 1 e 2. Você já vai lá, faz a configuração inteira da saída 1 e depois vem aqui e espelha na 2, que você vai estar espelhando o corte, o ganho, tudo certinho, para que você não tenha que repetir a configuração várias vezes quando você vai utilizar em modo estéreo, igual eu citei anteriormente. Aí, a saída aqui, ó, a 3 está espelhada com a 4 e a 5 espelhada com a 6. Tá ok? Mas tem como você deixar sem estar espelhado. Tem como você deixar fazer 6 configurações individuais. Tá ok, pessoal? Agora, vamos pressionar aqui, voltar para o menu anterior, né? Tem a... Opa! Aqui, ó, tem a equalização. Bem bacana aqui, que você pode dar um ganho, né? Na frequência que você quiser. Ó, a saída 6 você pode dar um ganho individual ou baixar um pouco. Você pode dar um ganho específico na frequência que você quiser. Vamos ver aqui. Você pode inverter a fase, né? De zero para 180 graus. Isso aí seria a mesma coisa que inverter a fiação positivo e negativo do outro falante. Tá ok? Você pode fazer aqui o alinhamento. Que isso aqui, o alinhamento, seria aquela questão do atraso, do delay, que você seleciona de uma saída para outra. Porque o motor de cada transdutor, ou seja, um imã, às vezes um está mais perto, o outro mais longe. Então, você pode configurar o atraso e depois vai ter um vídeo específico ensinando a você configurar isso. O limiter, opa, ele veio para outro aqui, eu quero mostrar o limiter. Limiter, né? O que você tem aqui é a possibilidade de atuar, né? Vamos deixar aqui. Você pode deixar o limiter automático. Aqui você tem o attack, release. Então, a questão do attack e release, existem várias configurações de acordo com a frequência que você está trabalhando. Tem uma tabela certinho que você tem que utilizar para configurar o tempo do attack, release. Só que esse processador de áudio aqui, ele facilita a vida das pessoas, porque ele tem a opção de você colocar no modo automático o tempo de ataque e release. Então, de acordo com a frequência que você já colocou para aquela saída em questão trabalhar, né? No caso aqui, a gente está mexendo nas seis. Notem que ele está aceitando o comando só dessas aqui. Por quê? Porque eu emparelhei, eu deixei essas aqui espelhadas. Então, se eu tentar configurar a cinco, por exemplo, que já está espelhada com a seis, ele vai lá no menu, né? Espelhamento de saída, ele me avisa, olha, não, essa aqui não pode, essa aqui está espelhada. Então, é mais uma função inteligente que o processador de áudio tem. Então, vamos supor, se eu coloco aqui no modo automático... Opa, ele voltou aqui. E coloco aqui, não, eu quero 20 dB a menos, correto? Um exemplo, 22 dB a menos. E deixo aqui no modo automático. A frequência que aquele canal está trabalhando, a frequência de corte, ele já vai dar o ataque e o release perfeitos para aquela frequência em questão, para o som não ficar xoxo, não ficar embolado e também atuar com perfeição. Tá ok? Agora, vamos ver aqui a questão do alinhamento e de fase, eu já mostrei para vocês. A questão do crossover, propriamente dito. Você pode aqui, ó, você tem vários tipos de crossovers aqui. Você tem o... Link with Halley, né? 12 e 24 dB. O Butterworth, 6, 12, 18 e 24 dB. E o Bessel, né? Os mais conhecidos, os mais usuais são Liquid Healy e o Butterworth. O Butterworth, eu recomendo, quando você vai fazer uma junção de fases, assim, de transdutores que têm a frequência relativamente distante. Então, você tem um driver que tem uma certa distância ali da resposta de frequência dele do Super Twitter. Por exemplo, fica bem interessante quando você vai fazer a junção de um D405, né? Que responde bem até 6 kHz. E o Super Twitter que responde bem até 8 kHz. De 8 kHz para cima, ele responde bem. E o D405 de 6 kHz para baixo, até 1.000 Hz. Então, você fica num buraco ali, entre 6 e 7.000 Hz. Onde os dois têm uma certa dificuldade em responder. O que você faz? Você coloca o corte Butterworth, né? Para você ter um ganho ali, natural, naquela frequência. E você fazer o corte ficar mais estável possível, tá ok? Agora, a questão do corte aqui. Eu já fiz um outro vídeo ensinando como que você faz a questão do low pass, high pass. Então, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. A configuração é muito fácil de fazer com esse processador aqui. Bom, vamos lá. Roteamento de entrada e saída. Phase, limiter. Tudo aqui já foi abordado perfeitamente. Todo o menu principal também já foi abordado. Então, pessoal, não tem mais o que explanar nessa explicação a respeito desse crossover. Você tem como também, né? Só configurar aqui o nível das saídas individualmente. O padrão aqui é zero. Mas aí você pode dar um ganho de até 6 dB. Ou diminuir até 24 dB. Então, só uma coisa aqui. Sempre que você estiver mexendo na saída, você estiver com ela espelhada. Se você tentar selecionar as vias que estão espelhadas, o crossover só vai te avisar. O processador só vai te avisar. Ele não vai permitir. Então, você tem que ir naquela que é como a referência, igual a gente está vendo aqui. Bom, pessoal, não tem mais o que explanar, né? Ah, tem sim. Uma coisa interessante. Vejam só. Estão vendo? Se eu desplugar o RCA dele, o driver faz esse ruído. Que é natural. Agora, se acontecer alguma coisa e ele tiver a tensão de alimentação cortada, ele não passa ruído nenhum para os transdutores. Isso aí é uma vantagem muito bacana, né? Um recurso muito bacana de isolamento que a Tarampis fez. E eu gostei muito porque isso aí protege bastante. A Tarampis tem se mostrado bastante preocupada com a questão de proteger os alto-falantes. E isso aí eu achei muito interessante, tá? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do review dele. Ele, sinceramente, eu não gostei muito desse botãozinho aqui. Vocês viram que várias vezes eu apertei tentando chegar em algumas funções. Ele não me obedecia muito bem. Então, ele é um pouquinho sensível, um pouquinho difícil de mexer. Mas é só esse detalhe. No mais, pessoal, é um processador de áudio que tem, assim, um custo-benefício muito bacana. O design dele é até legalzinho, tá? Questão só desse acabamento aqui que eu não gostei muito. Mas é um excelente custo-benefício. Pelo que ele oferece, pelo que ele entrega, ele é um processador muito barato. Muito bom, tá? E muito funcional. Eu espero que vocês tenham gostado do review. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de avaliar e comentar para que a gente possa estar aperfeiçoando nosso trabalho. Tá ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.